Oi, oi, amores e amores aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha escrevaninha, então eu espero que vocês gostem. Eu mostrei bem mais ou menos no vídeo que eu fiz o tour pelo meu quarto. Então, hoje eu vou mostrar bem melhor, bem mais detalhes. Então, bora lá! Nessa primeira parte, gente, fica esse copo que eu tenho do Starbucks, que eu coloquei minhas bijuterias aí dentro. Eu queria poder usar ele, mas eu consegui trincar a parte de dentro dele, então sempre que eu coloco alguma coisa líquida aqui dentro, vaza pra essa parte aqui de fora. Então, não posso... Não me perguntem como que eu trinquei a parte de dentro, só trincou. Esse aqui é um porta-copo pra quando eu trago água pro meu quarto. Esse aqui era pra estar no banheiro, mas é o que a gente finge. Aqui nós temos três gavetas. A primeira são, tipo, com as coisas que eu mais uso. Temos máscaras, né, gente? Uma gendinha, cola quente, régua, esses negócios. Então, tipo, coisas que eu uso com mais frequência ficam nessa gueta. Aqui ficam, tipo, coisas aleatórias e, tipo... Tá, coisas, tipo, aleatórias que... Vou abrir com o pé mesmo. Aqui fica, tipo, coisa de slime e umas coisas nada a ver também. Então, tipo, nas gavetas são mais ou menos assim, tudo nada a ver, mas só aqui. Aqui a gente tem o meu computador. Meu notebook, computador. Como vocês quiserem chamar, falar, sei lá, também, não sei. Ai, gente, ele é cheio das segurinhas, entendeu? Porque eu sou a doida das segurinhas, ó. Meio difícil abrir com uma mão, mas tudo certo. Luminário. Epa, aqui é a minha luminária. Deixa vocês ver porque tá bom a iluminação dela. Então, aqui, tipo, fica meu quadrinho de post-it, gente. Então, aqui, meio que coloco. Em verde, são coisas pouco importantes. Em azul, são coisas importantes. E laranja, são coisas urgentes. Então, aqui no meu quadrinho... Deixa eu ver. Aqui no meu quadrinho, não tem nenhuma coisa urgente pra fazer. Fiz ok. Vindo aqui pro lado, do lado do luminário, tem aqui meu porta-caneta, tesoura, meus marcadestos de cenourinha, post-it, calculadora, borracha. E aqui fica coisas, tipo, aleatórias, como carimbo, fitinha, enfim. Aqui temos uma cola. E aqui é uma caixinha que fica cheia de apontador, de lápis. Um calendário. Um espelhinho. Tipo, gente, super legal porque eu me maquio aqui. Então, tipo, as minhas maquiagens eu faço aqui. Então, essa é a parte. E essa parte é, tipo, aumentada, sabe? Zoom. Então, é basicamente isso. Então, eu deixo aqui porque eu me maquiei aqui, né? Aí, vendo pra cá, fica aqui esse espaço aqui sem nada. Ah, gente, meu fone de ouvido tá aqui, tá? Um dos meus fones, né? Ai, meu Deus. Enfim. Eu indo pra cá, nesse espaço aqui, que não fica nada. Temos esse caderno aqui, de espanhol. Esse caderno é meu caderno de matemática da escola, que eu lavo a escola. Aí, vai ter um negócio de geografia aqui, né? Mas, ok. Ó, negócio de matemática. Caderno de matemática. Que eu tava fazendo trabalho, que era pra gente entregar, mas aí entrou de quarentena e tal. Ok. E eu tenho esse caderno que, tipo, eu estudo, tipo, de tudo um pouco. Então, tipo... Por exemplo, eu tava estudando sobre a Guerra Fria, tipo, de geografia, que a gente já tem uma prova, que foi antes da quarentena, graças a Deus. Aí, tipo, uns negócios aqui da Maratona Etec. Aí, eu tava estudando pra matemática. Então, assim, tudo que eu vou estudar, eu faço neste caderno, gente. Tudo que eu vou estudar, eu faço nesse caderno. E é assim que eu vou levando a vida. Aqui, a gente tem esse potinho, que eu coloco minha escova de dente. E meus remédios, que eu tomo todo dia. Nesse pote, tá escrito agoburicada, mas tem álcool 70 pra higienizar a mão. E duas slimes, potinho com fitinha, igual essas aqui, olha. Só que maior, em tamanho maior. Aqui tem, tipo, coisas aleatórias. Minha JBL, isso aqui eu não sei o que que é. Uma flor na minha janela, bem, tipo, normal. Uma garrafinha, um sapatinho e uma cola. Então, é basicamente isso, gente. A minha é escrivaninha. Tipo, ela é bem simplinha. Mas, tipo, a maior parte do tempo eu fico nela. Eu gosto bastante. Então, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau